Se não deu tu vai dar hoje, com menor te atravessem Se não deu tu vai dar hoje, com brisola te atravessem Tá muito lento o fiel, não sai de cima e nem fode Uma hora no desenrole, ela perdendo pro bonde Se tu panguar e não comer, vem outro menor vai lá e come Se tu panguar e não comer, vem outro relíquia vai lá e come Se tu panguar e não comer, vem outro amigo vai lá e come Se tu panguar e não comer, vem outro menor vai lá e come Se tu panguar e não comer, vem outro relíquia vai lá e come É sem cutiarratar, passa a buceta na vara É sem cutiarratar, passa a buceta na vara A bucetinha da novinha apimentada, lembra esses dias quando apareceu na casa Foi rajadão de bucetada, em cima da minha varinha Pistola engatilhada, pronta pra eu descarrega É cura a noite tudo e ela fica apaixonada Paralho, mané, que barulho doidão Se não deu, tu vai dar hoje, com menor te atravessem Se não deu, tu vai dar hoje, com brisola te atravessem Tá muito lento, fiel, não sai de cima e nem fode Uma hora no desenrole, ela perdendo pro bonde Se tu panguar e não comer, vem outro menor vai lá e come Se tu panguar e não comer, vem outro relíquia vai lá e come Se tu panguar e não comer, vem outro amigo vai lá e come Se tu panguar e não comer, vem outro menor vai lá e come Se tu panguar e não comer, vem outro relíquia vai lá e come É sem cutiarratar, passa a buceta na vara É sem cutiarratar, passa a buceta na vara Da bucetinha da novinha apimentada Lembra esses dias quando apareceu na casa Foi rajadão de bucetada em cima da minha varinha Pistola engatilhada, pronta pra eu descarregar Foi rajadão de bucetada em cima da minha varinha Pistola engatilhada, pronta pra eu descarregar Recurando de tudo e ela fica apaixonada Desi, 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 caixota safada Desi, 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 caixota safada Desi, 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 caixota safada